Oi gente! Eu sou a Yasmin Fernandes. E eu sou a Emine Fernandes. E no vídeo de hoje a gente vai ensinar a fazer esse mini basquete. Super legal! Eu tô adorando brincar com esse mini basquete. E se você tá afim de se divertir comigo, foca no vídeo! E pra fazer esse mini basquete vamos precisar de cola líquida, tesoura, rolinho de papel higiênico, Ah, tesoura sem ponta. Sim? Papelão! Precisa também pra poder encapar, né? E botar as pontuações, folha branca, jornal, revista, tecido, o que você tiver aí em casa. A gente fez um unicórnio e encapamos de papel branco e um unicórnio que a gente mesmo desenhou. A gente ama unicórnio. Até brasileiros não estão falando isso, né? Vamos começar a fazer o nosso mini basquete. Vai precisar de um rolinho de papel higiênico e cortar ao meio. Cortar ao meio. Quando cortar ao meio ele vai virar já dois, né? É. Aqui. Cortar ao meio. Pra poder ficar assim, olha. Aí depois você vai pegar um pedaço de papelão. E vai colar aqui. É, passar cola e colar no pedaço de papelão. Pra quando a gente tampar a bolinha aqui dentro, a bolinha não cair, né? Porque a bolinha vai vazar. Pra poder ficar assim, olha. É, encapadinho. Vamos lá. Passa agora aqui. E quando tiver certo, vai ficar assim. Aí depois você vai recortar. Vamos recortar? Vamos. Você recorta? Tem esses outros aqui ainda pra gente fazer. É muito legal de fazer. Bem fácil de fazer. Dá pra família toda brincar. Dá pra poder se divertir bastante. Sim, eu já me diverti bastante. Agora você recorta no tamanho que você quer que seja o seu mini basquete no papelão. A gente recortou desse tamanho. Né, Yazin? É. E agora você vai passando cola no seu rolinho de papel higiênico, que já tá assim. E vai colando aqui. Encontra as pontuações que você quiser. E vai colocar a pontuação aqui em cima, olha. Mas só na hora que tiver encapar. É. Tá então, né? E vai ficar assim. E vai ficar assim. Aqui. Aí quando você terminar de colocar todos aqui, aí o que tem que fazer? A gente precisou de quantos rolinhos pra fazer? Cinco. Cinco rolinhos. Ih, desculpa. Agora a gente vai esperar secar. É. Vou colocar aqui no canto pra poder terminar de secar. Agora que já passou uma meia hora, já tá coladinho. Dependendo da cola aí, leva meia hora. Não é, Yazin? É. Nossa, levou uma meia hora, assim. Aí agora você pode pegar o papel que você for desenhar, recortar na revista, no jornal. Você pode pegar revista, jornal, castaninha. Cortar aquela imagem bonita que você gostar, que ele tem um personagem, recorta e cola aqui. Eu vou ali pegar o papel, tá? Tá. Pra gente poder desenhar e tá bem bonito. E agora é só você pegar aí, recortar, colar e encapar tudinho. A Yasmin, olha aqui a Yasmin, a boneca que você fez. A Yasmin fez essa boneca aqui, mas o nosso já tá pronto aqui. A gente vai colar, recortar e cola tudo, né? Encapar. O nosso já tá pronto aqui, agora vamos brincar? Vamos. Eu tô muito ansiosa, agora vamos brincar. Vamos mostrar como é que se brinca. Eu vou ali pegar a bolinha. Ela vai precisar de uma bolinha de desodorante. Ah, mas toma cuidado se você tiver animal, criança pequena perto, porque pode engolir. A brincadeira é pra se divertir. Bolinha de desodorante. Vamos mesmo, hein? E como é que se brinca? Cada, vamos se pôr. Eu joguei aqui dentro do 10. Eu ganho 10 pontos e a gente pode ir anotando, colocando. E no final vem se quem tiver fazendo mais pontos. Bom, eu quero que a minha bolinha cair mais nos 50. Calma, vou fazer mais pontos. Vamos lá? É, vamos ver quem vai ganhar. Vai, eu vou segurar pra você. 50 de primeira! Agora é a Emily. Ah, e sempre que eu jogo a bolinha assim, coloco a bolinha ali, ela sempre cai fora. Ela só cai assim quando eu tento várias vezes. Segunda vez, terceira vez. Sempre que eu jogo. Sempre, sempre, sempre a bolinha vai cair errado. Aí só cai depois de segunda vez, terceira vez. Mas dessa vez tem que cair certo na primeira vez, só tem uma chance, né? É. Então vamos lá, vai. Ah, eu tô segurando. Tá pronto? Vai. Não, eu fui no 10 porque eu consegui. Porque sempre cai fora. Então pela primeira vez eu consegui já de primeira. Agora é que no 10. Mas brinquedos legais assim. A gente vai continuar brincando e você já vai deixando? Muito like pra gente voltar e fazer brinquedos assim. Mas brinquedos legais. Eu adoro fazer brinquedos assim. Eu também adoro. E é muito simples e fácil de fazer. Muito fácil. Usa poucas coisas. É assim, usa só coisas em casa, né? Tudo que você já tem em casa, é. Bem fácil. Muito fácil. Vai deixando bastante like e se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. Ah, gente. É. Deixa seu like. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E vai lá numa estraga se chamar Yasmin Fernandes. Me siga. A Yasmin Fernandes grava vídeo todo dia para o seu canal. E ainda por cima, manda um beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.